Atenção, o conteúdo a seguir contém cenas fortes. Oi pessoal, eu sou a Nina, antes Joana, e hoje vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vivia tantos anos acorrentada que tive consequências. A coleira de tão apertada causou uma bicheira enorme no meu pescocinho. Eu já nem me levantava mais de tanta dor. E mesmo sendo resgatada, eu me tremia de medo dos tios. Tinha tanto medo que até tentava morder. Mas aos poucos fui me acostumando. Até que me acostumei. Recebi muito amor da equipe. Até que meu maior sonho se realizou. Eu fui adotada. E agora vivo assim. Com papai me enchendo de beijos. E claro, eu adorando. Até no shopping eu passeio. Livre de qualquer corrente. E muito metida. E mimada. Obrigada tios associados. Sem vocês o Instituto não teria conseguido me ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?